Fala galerinha rabobinadora, beleza? Só um atos faria de forma Eu estou com esse motor vento sol de parede ele é 25mm de comprimento largura 45mm e a largura do canal ele é 23 centímetros aqui ele é de uma velocidade só ele para 220 volts só dá 450 fio 30 mais 450 na partida também de fio 30 e ele para 110 volts só dá 245 de fio 27 e 245 na velocidade de fio 30 beleza? gente todo mundo aqui que acompanha o canal tem vários vídeos ele entra aqui e faz essa volta aqui e sai aqui entra aqui assim é um jeito né quando você botar primeiro aqui o fio vai para frente na segunda ele vai fazer essa volta aqui ó ele vai entrar assim e a terceira já entra aqui assim ó vou mostrar direitinho para vocês aqui para vocês seguem as playlist aí que tem ele vai entrar aqui a passo 4 ele é um ventilador de parede a vento sol tem ele também ele grande ele é um pouquinho ruim galera de baixar mas vai dar tranquilo passo 4 1, 2, 3, 4 entra aqui ó entra aqui ó vou virar aqui ó vai dar um apoio quando você for colocar você coloca ele de pouquinho galera não vai colocar de muito não porque o canal dele é pequeno e o canal dele é só de 23mm aí fica ruim de encaixar ele porque o canal dele é pequeno então você vem aqui direitinho ó com a paleta a paleta sua aí de preferência apertando aqui ó ele volta aqui para o lugar esse não entrou assim esse fez a volta aqui e esse já vai entrar retinho aqui assim ó só aqui entra em cima direitinho aqui ó aqui ó vou vir aqui passo 4 vai entrar daqui pra cá pronto pronto tem na espelhista aí galera como dar acabamento como amarrar só olhar aí na espelhista aí vocês vão ver muita coisa boa aí pra prender vou amarrar o motor fazer a ligação vou entrar aqui ó aqui e pra cá esse e pra cá quase 4 a gente só tá fazendo esses motor assim também e ele é de parede e ele é de parede galera ele tá aqui ó eu contei ele o fiozinho dele aqui ó pra você aprender você vai contar aqui a sempre o trabalho e a partida e ele é só uma velocidade ele tem a chave o dinezinho dele pra aumentar e diminuir ele tem erro só sai aqui se você for colocar você bota bem aqui ó a paletinha pra ele que ele vai entrando direitinho aqui ó já colocamos aqui trabalho auxiliar com vocês falando o trabalho aí vamos colocar agora a partida você sempre abrir o motor assim pra deixar ele aparecendo sempre respondendo vamos montar aqui ó que quando o fogo tá a partida ela vai bater e vai entrar aqui direitinho tá vendo você vem botando aqui ó aqui tá a partida vamos colocar aqui agora o mesmo sentido quando você bota aqui o trabalho a partida também o mesmo sentido o mesmo sentido só estranhar porque ele é um fio grosso galera ele é cheio ele é cheio esse ele vai botando com calma vai botando aqui com a paletinha que ele entra ele é cheio eu vou pegar aqui você pode até botar ele pouquinho em pouquinho Aqui ó, vai entrar aqui, viramos ele, ele vai ter isso aqui ó, sempre assim, a segunda ele vai fazer isso, você ajeita aqui, a segunda sempre vai fazer isso, a segunda, sempre quando você botar a primeira, a segunda ele vai ter que fazer esse x aqui ó, esse é o segredo, então vai para a dor girar, pode errar a segunda sem, é só gravar a segunda, a segunda sempre ele vai entrar assim, vou botar naquele vagazinho ó, sempre vagazinho galera, tem pressa, você está aprendendo, você já sabe, deixa aí no comentário aí o que vocês querem aí que eu faço aí, passa o 4 e vai entrando esse aqui ó, vou virando aqui para dar apoio, se ele não entrar, você vem aqui vagazinho com a paleta ó, acertando aqui, e agora ó, é que ele não entrou cruzando, esse aqui já vai entrar reto, você ajeita aqui ó, para não ter erro, entra ajeitando aqui os fios para ele entrar no momento certo aqui ó, vou tira esse verinho, tira esse verinho, vai optando aqui aos poucos, ó, pouquinho e pouquinho, Ventilador de parede, a maioria dos ventiladores agora estão fazendo com bobina, peças mais larga do ventilador, tentando aqui, vou botar aqui para cá, passo 4, aqui e para cá, aqui, vou botar aqui um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, passo 4 aqui, um pouquinho, um pouquinho, aí você não está entrando, você vem aqui com a paleta, aí botando aqui, botando aqui, levantar a calha dele, a proteção do fio para não bater na ferragem, só uma aqui para terminar o, botar o trabalho e a partida, sinalizar o vídeo, aqui ó, isso aqui já vai entrar assim, galera, ó, vai entrar assim, passo 4, passo 4, vai entrar aqui, pronto, aí a gente vai para a ligação, eu vou dar uma pausa aqui para amarrar, eu vou, quem quiser, tem na superlist aí, como rebobinar o motor, vai na superlist, tem tudo, sobre motor, sobre contagem, as contagens dos ventiladores que você precisar, está tudo aí, mas eu vou, dar uma pausinha, mas volto, já é, se ele ficar ruim de entrar, galera, você vai ter um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, o canal dele, ele é apertado mesmo, o canal dele é apertado, aí você vem com a paletinha aqui assim, ó, 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 aí botando de pouquinho, ó, que ele vai, vai entrar, pronto, terminamos aqui, vamos botar aqui a cara, botamos a cara, tá vendo que ele vai, ele entra, se o fio ficar para fora, você ajeita, dá uma ajeitadinha para não, porque se ele ficar para fora, ele vai dar choque, fica dando choque na carcaça, ó, 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 galera, não é um bicho certo de cabeça, você vem agitar o acabamento, é muito importante também, você vem, esse chico que sobra aqui assim, ó, vai ser, só um indulinho assim, ó, e bota aqui para dentro, ó, para você, quando for amarrar o motor, ele não ficar o fio batendo, vem para fora, tá vendo, aí aqui, cara, a ligação é simples, não é difícil, tá vendo, você vai fechar, esses dois do meio, trabalho com partida, fechou os dois do meio, trabalho com partida, um vai ser o capacitor, e esses dois aqui vai ser o linha, entrando, tá vendo, eu vou dar um acabamento aqui, daqui a pouco eu volto, aqui, tá, amarramos a parte de trás, bem amarradinho, aí deixamos aqui, ó, um vai para o capacitor, sozinho, vou botar o cabo original dele, o branco vai aqui, ó, para o fechamento, fechamento aqui, ó, trabalho com partida, e aqui o que sobe do trabalho, eu vou botar um capacitor, e o vermelho, que já vai sair aqui, ó, ele já vai ficar aqui ligado direto, vai ficar aqui ligado direto, e os capacitores já incluídos aqui, vou aqui, ó, eu soldei aqui, vou botar o espaguete, agora é simples, a ligação, ele é só, eu deixo já o, 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 o espaguete, o, o capacitor já saindo, que, quando você for montar, vai ficar mais prático, aqui é uma forma fácil, ele não é, ele não tem velocidade aí, primeira, segunda, o terceiro, só tem a terceira velocidade, que vai ficar uma velocidade só, vou amarrar aqui para surgir, ó, vai botar aqui, sempre que você bota um negocinho disso, para segurar, eu sempre também gosto de fazer isso, galera, ó, botar uma, uma fibra protetora, de calor, aqui, ó, na parte da ligação, porque antes, botar uma fibra protetora aqui, porque a maioria dos cursos de ventiladores vem na ligação, quando ele esquenta, ele torra, aí, queima logo a parte dos fios, e você botando essa proteção aqui, ela vai proteger o cabo da bobina em temperatura, que ele trabalha com temperatura, e protege, é uma dica aí também a vocês aí, você vem amarrando aqui, ó, tem as playlist aí, galera, pode olhar as playlist, tem vários motores rebobinados, marcas de lavar, tem motor de serra, ventrador malo, tem vários tipos de motor aí para vocês aí, galera, no próximo vídeo eu vou montar esse ventilador, do cliente, esse vento sol, vocês vão ver aí, a sequência do vídeo, para você ver se ficou bom ou não, amarrar assim, galera, você vem amarrando assim, o nó aqui, eu boto o dedo aqui e puxa, pronto galera, você vai dar um vernizinho aqui, né, abaixar a fibra, sempre importante você abaixar a fibra, essa fibra que fica aqui, aí aqui vai ficar o capacitor, o capacitor vai entrar aqui, ó, esses dois aqui, e aí você vai ligar já direto aqui, ó, na energia, simples, fácil, né, Botei a fibra de proteção, é muito importante, na parte onde fica o cabo, e valeu, galera, não se esqueçam aí de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é só o começo, a gente tá só no começo desse treinamento do Fórmula Próxima, que tá vindo por aí, beleza? E valeu! Tchau, tchau! Obrigado.